Eu queria que voltasse, faz o que você estava fazendo, Luquinha? Eu estava espreguiçando, gente, mas está muito feio. Estou começando o papagaio espreguiçando aqui. A gente está de volta, adiante o seu direito de espreguiçar também, Luquinha. Falando sobre como você pode abrir o seu próprio negócio, como é que você consegue atrair mais clientes, né? O Ricardo Lenzi, que é consultor de negócios, veio de Campinas especialmente para nos orientar e dar uns toques para você. A gente está colocando aqui, está vendo na sua telinha, os contatos aí do Ricardo. O site é de saúde, mas dá para fuçar tudo, né, Ricardo? É, a gente tem uma... a empresa tem um foco em serviço e principalmente em saúde, mas a gente atende a vários segmentos de mercado, né? Então, dá para fuçar e cutuca mesmo na cabeça do Ricardo. Agora eu quero ver essas imagens impressionantes aí. Pois é, bora chamar então agora as nossas curiosidades do dia de hoje. Eu, quando vi, fiquei assustado, viu, Solange? Vou pedir para a Gabi já colocar, que ela está bem longa. São banhistas correndo. Até agora estava começando só uma chuvinha, né? Mas eles começaram a buscar abrigo durante uma chuva de granizo, que ocorreu nesse sábado, agora dia 12, no Rio Ob, na Rússia. A imagem, ela foi feita por um telefone celular e foi divulgada ontem à noite somente. E de acordo aí com o Siberian Times, algumas das pedras de granizo eram do tamanho de bolas de golfe. Ou seja, era grandezinho mesmo, viu? Em um comunicado, o comitê investigativo do governo revelou que duas meninas, uma de três e outra de quatro anos, morreram depois de sofrerem graves lesões cerebrais. Elas estavam debaixo de uma árvore que caiu aí com a força do vento e também dos granizos. Olha só, Solange, imagina... Eu não sei como a pessoa continua afirmando. Isso é um bombardeio, gente. Loucura, né, Solange? A gente tem que agradecer que pelo menos no Brasil, gente, não tem isso. Na calçada não dá certinho, mas não tem isso, né? Ah, isso daí é pior ainda, né? Esse é o pior granizo que a gente podia ter tido na Copa, né, gente? Solange, eu vou fazer uma perguntinha aqui. Na verdade, eu estou com três pessoas que querem muito investir dinheiro no negócio próprio. Elas querem saber se o mercado, se a situação no Brasil está favorável para ter esse risco ou elas continuam sendo pessoas que trabalham para os outros? Ou esperam passar a eleição. Isso. Tem essa também, né, Solange? E aí, cara? Essa é uma dúvida que todos temos, né? Eu também estou... Todos estão apreensivos, esperando essa definição. Eu acho que as pessoas que são empreendedoras, que têm um espírito empreendedor, elas já assumem esse risco naturalmente. Eu acho que o risco tem que ser calculado. Nunca aconselho ninguém a colocar o dinheiro da vida num negócio. Você tem que ter um planejamento para isso. Mas eu acredito que, dependendo do segmento que ela vai empreender, ela pode ter bons resultados. Por isso que é importante fazer uma análise, né? Qual é o negócio que você está pensando? Que tipo de... Como que está o mercado onde você vai abrir esse negócio? Existe uma população economicamente ativa que vai comprar esse produto ou serviço de você? Então, isso eu acho que são análises que têm que ser feitas. Muitas vezes, as pessoas empreendem também e elas saem do emprego e põem o dinheiro e empreendem. Aí acaba dançando, né? Daí ela quer que esse negócio dê um resultado financeiro para ela rapidamente. E não é assim que vai acontecer o negócio. Então, às vezes, ela fala assim, ai, dá melhor quando eu estava empregado e segura. São coisas diferentes. Ok, então. Ai, Ricardo, infelizmente o nosso tempo está acabando aqui, mas a gente quer você muito mais vezes aqui, não falando nisso, para nos orientar, tá bom? É um prazer. Obrigada. E os contatos do Ricardo aí na telinha para você tirar todas as suas dúvidas aí sobre empreendedorismo, clientes, né, Luquinha? Com certeza. Obrigado, Ricardo. Obrigado você aí de casa pela companhia, o pessoal aqui do Face, Sérgio Rodolfo, todo mundo que acompanha a gente. Beijo forte, grande abraço. E amanhã a gente está de volta, ainda mais no inverno, esse assunto é bem interessante. Pois é, a gente vai começar com ossos do ofício, a gente vai falar sobre a profissão de nutricionista e, ao mesmo tempo, a gente vai ver com essa nutricionista a questão da alergia alimentar, principalmente agora no inverno. Fiquem com Deus, a gente se vê. Hora de compras com o Vale Shop. Tchau, tchau. Tchau, tchau.